E agora nós vamos falar sobre trânsito. Mais uma vez, mais uma vez aqui na semana, abordando no Balanço Geral esse assunto que é muito importante, né, Bruna? Você que é pedestre, né? Sabe que nem sempre é muito fácil atravessar a rua, não é mesmo? Mas atravessar na faixa pode o quê? Pode garantir mais segurança. Só que mesmo assim, ainda é preciso ter bastante atenção, já que muitos acidentes de trânsito são registrados na faixa de pedestres e nós mostramos isso essa semana, né? Eu vi isso hoje de manhã, vindo trabalhar, Caleb, inclusive parada antes da faixa de pedestres, os carros parados, a moça ia atravessar e a moto veio. Então quase que a moto pega. Esse tipo de coisa acontece infelizmente muito no cotidiano. Então, para chamar ainda mais a atenção dos motoristas, um projeto de lei tramita no Senado para que o pedestre, quando tiver a intenção de atravessar na faixa, passe a acenar isso mesmo, para que os motoristas parem os carros, mas na prática, será que os pedestres e os motoristas acham essa uma boa ideia? Vamos ver só. É fácil se deparar com situações como esta, do motorista desrespeitando a faixa e ignorando a presença do pedestre sobre ela durante a travessia. Mas a mesma situação acontece quando o semáforo indica que o veículo deve seguir na via e tem vez para avançar. Mesmo assim, o pedestre insiste em passar pela faixa. Por causa de situações assim e de graves acidentes, que o Senado brasileiro, desde 2010, lançou um projeto de lei que obriga o pedestre brasileiro a acenar pedindo passagem aos motoristas. Na rua, é difícil encontrar quem não concorda com a ideia. Boa ideia, né? O motorista vai entender melhor? Eu acho que sim, porque às vezes a pessoa fica parada na entrada da faixa e não vai cruzar, entendeu? E se ele dá o sinal que vai cruzar, a gente para na hora. Vai facilitar bastante, vai ajudar muito. Eu vim de Brasília e Brasília é assim, você dá sinal que nem para ônibus. Funciona? Total. Mas uma coisa é certa, o pedestre não se sente seguro e muitas vezes arrisca para passar de um lado da rua para o outro. Eu como eu deixo passar, então, né? Às vezes eu até mando passar, né? Fica verdinho que é para nós, eles continuam passando. É bem sem educação, eles são. E isso acontece sempre no dia a dia de vocês? Tem uns que vão tocando o carro em cima, o carro para, a moto vem por trás e não vê. Atravessar a rua é uma situação complicada, principalmente quando o motorista desrespeita a lei do trânsito. Só para se ter uma ideia, de janeiro a junho desse ano, o seguro DPVAT foi acionado 170 mil vezes para indenizações de acidentes no trânsito. 42 mil com pedestres. O projeto de lei ainda não foi sequer votado em Brasília. Mas uma pesquisa da ONG Rodas da Paz aponta que quase metade dos motoristas no país tem conduta imprudente quando o assunto é relacionado à faixa de pedestre. Para o coordenador de trânsito da cidade, a ideia é bem-vinda e pode assegurar a vida das pessoas. Não seria necessário se os nossos condutores tivessem um pouco mais de atenção no trânsito. Não seria necessário o nosso pedestre gesticular. Mas, diante de todas as circunstâncias, diante do estresse que os nossos motoristas hoje têm no volante, a gente tem que criar essa resolução. Lembrando, não é o Codetran, isso vem de Brasília e vem para o nosso município. Enquanto o projeto de lei não segue para a votação, uma lei já aprovada que multaria ciclistas e até pedestres que desrespeitassem as leis de trânsito ficou para entrar em vigor só a partir do ano que vem. O problema é que o mecanismo que a gente está falando é, mais uma vez, a lei. Vai criar uma lei, daí tem toda aquela burocracia e tem todos os trâmites legais. Quando, na verdade, dependeria apenas, tão somente, do bom senso das pessoas e da educação no trânsito. Inclusive, resgatando uma fala ontem de Luiz Carlos Pratias, ele falou no comentário assim, olha, que educação no trânsito não funciona para os adultos, só funciona para as crianças. Por quê? Por que a gente tendo instrução, a gente passando por uma autoescola, a gente se preparando para ser uma pessoa que participa do trânsito ativamente, por que a gente não consegue ter uma postura ideal? Por que a gente precisa de mais uma lei agora para que o braço levantado se torne uma regra? Aí quem é que vai olhar para ver se isso está acontecendo ou não está acontecendo? Porque também não tem fiscalização para nada, muito complicado. É difícil de se falar em fiscalização em vários setores da sociedade quanto o que dirá no trânsito, que tem muita coisa acontecendo, muita gente no celular, muita gente distraída, muita gente sem cinto. Enfim, são inúmeras as situações que acontecem. Então, nessa hora, o bom senso vale e muito. Uma das pessoas ali disse, ah, lá na minha terra acontece e dá certo. Então, se dá certo, não precisa de tudo isso. Basta o bom senso e a educação. Acho que isso daí é o que de fato está faltando para a gente em vários setores, mas no trânsito em especial, que é o que garante aí a nossa mobilidade todos os dias e que é onde a gente deveria ter segurança e respeito ao próximo, né? Sendo ele quem for, de bicicleta, de moto, pedestre, carro, enfim.